Olá, galera, tudo bem? Muito obrigado, tudo tranquilo? Sou Estevano Abote, muito bacana. Já vou começar com desabafo, eu não gosto de velha. Não gosto de velha, eu sei que tem velha aqui, porque eu tô sentindo um cheiro de naftalina forte. Um negócio apressado. Eu vou falar o porquê, para no final ter gente com raiva de mim. Existem três tipos, velha, idosa e coroa. Velha é chata pra cacete. Idosa é vovó, do bem. E coroa é gostosa, né? É, coroa é gostosa. Ninguém chega e fala, hum, que idosa gostosa. Olha a fraldinha geriátrica dela, que delícia. Não fala. Se você fala isso, você é doente. Já disse, eu tava no ônibus sentado naquele banco alto, sabe que criança gosta de sentar? Que a criança vem com o herê do banco alto, assim, Tio! Descenta aí, descenta aí! Minha mãe tá vindo, minha mãe tá vindo! Eu tava nesse banco, em pé, sentadinha, assim. Sentei, aí eu subi uma velha. Aí eu fiz o que todo jovem, se não faz, deve fazer. Dormir. Mas dormi com vontade. Mas eu falei, puta, mas eu vou ter que abrir o olho, que eu tenho que ver onde eu vou saltar. Falei, vou disfarçar, vou disfarçar. Aí eu fui no disfarce aqui, ó. No Steve Wonder aqui, ó. Quando eu olhei, a velha tava me olhando desse jeito. Uma dona coluna, meu joelho tá que tá, fazendo drama. Eu falei, senhora, senta aqui, por favor. Ela é muito educada. A senhora tá no céu! Eu falei, por que tu ainda não tá, então, desgraçada? Senta aí. Aí passou o tempo, ela foi, me cutucou, falou, menino, puxa sinal pra mim. Eu falei, não dá, será que eu tô cheio de peso? Mas faço o seguinte, aperta aquele sinal do bastão, sabe qual é? Que o motorista escuta lá na frente. Juro por Deus, ela fez assim. Ah, tá bom, obrigada. Motorista, eu vou descer no próximo. Eu falei, piloto! Não precisa nem parar. Daqui meu lanço tá velho, ó. Medalha de ouro, lançamento de velho Estevano Abote. Outra coisa que eu odeio é a velha tecnológica. Puta que me para. A velha aqui nem sabe atender o telefone. Bate aquela miopia, né? Aí ela fica, aí ela atende. Oi, eu tô no ônibus. Aham. Tá bom, tá bom. Tira o frango da geladeira, vai Rio Quintal, que vai lhe dar uma remissão de vez em quando. Tá bom, beijo, tchau. Ela desliga o telefone, ninguém perguntou porra nenhuma. Ela olha pra primeira pessoa do lado e fala, minha filha, faz faculdade, tenho dois netos, sabia? Um de oito e outro de oito também, são gemo. A vontade de você ter, vira e fala assim, ah, senhora, foda-se! Mas você não pode fazer isso. Não, não pode. Isso é falta de respeito. Por exemplo, minha avó, dona Rosa, 85 anos, maravilhosa, só tem um defeito. Ela é viciada em planta. Tu joga a minha avó no jardim, ela vira um monstro. Ela fala, cadê a armuda? Eu quero a armuda. O que é isso? É muda. Não, senhora, só dá em galho. Então me dá o galho, me dá o galho, me dá o galho de galho. A minha avó, ela tem esse negócio de... Aí, rapá. A minha avó é aquela velha, quando ela vai numa festa, ela toma posse do arranjo de mesa também, sabe? Se alguém chega perto, ela tá olhando muito pra minha armuda, ó. Parece que você tem uma mel. Eu chego em casa e falo, vó, eu tô passando mal. Ela começa a catar mato na rua. Isso é picão? Isso é saião? Isso é pata de vaca? Eu falo, vó, é isso? Ela, isso é mato, joga isso fora, quer dizer... Já deu, eu vou assistir aquele filme com ela, Marley. Eu já vi esse filme tão triste. Falei, vó, tadinho. Caixão morreu. Ela, bem feito, quem mandou ele comer as plantas? Aplausos 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 Aplausos